A lei que garante a meia entrada para eventos culturais e esportivos foi regulamentada. Agora, mesmo que não estejam estudando, os jovens de baixa renda terão direito ao benefício. A lei também reserva a esse público vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual. Veja na reportagem. Mais de 40 milhões de brasileiros vão ter direitos assegurados pelas regras já previstas no Estatuto da Juventude. Um deles é a meia entrada para eventos culturais, artísticos e esportivos, garantida para estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, com idades entre 15 e 29 anos, mesmo que não estejam estudando. Para este produtor cultural de Brasília, a medida é bem-vinda. Eu avalio essa lei da meia entrada como um excelente instrumento para a democratização da cultura. Eu digo isso com tranquilidade porque aqui no Clube do Choro adotamos essa prática desde sempre. Nossos ingressos estão ao alcance do cidadão comum. A meia entrada deve estar garantida em relação a 40% do total de ingressos disponíveis. Os estudantes vão ter direito ao benefício com a carteirinha de identificação estudantil que já é conhecida. Aos jovens de baixa renda deverão apresentar a identidade jovem, um novo documento que vai ser emitido pelo governo federal a partir do ano que vem. O ID Jovem vai comprovar a condição de baixa renda e deve ser lançado no final deste ano, contemplando cerca de 18 milhões de jovens de famílias com renda de até dois salários mínimos por mês e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O documento vai garantir também a reserva de vagas de graça ou com desconto para jovens de baixa renda em serviços de transporte interestaduais. São duas vagas gratuitas e duas vagas com desconto de 50% em cada ônibus, trem ou embarcação. São só os jovens de baixa renda que ganharam esse direito com o Estatuto da Juventude. Nós temos um cálculo de mais ou menos 18 milhões de jovens, sendo que desses, 11 milhões são não estudantes. Isso é importante dizer porque a gente teve uma ampliação muito grande com o Estatuto desse público, que é um dos públicos, vamos dizer assim, mais vulneráveis, que tem menos direitos. O jovem que está fora da escola é aquele que tem menos acesso à cultura, menos acesso ao esporte, que tem dificuldade de conhecer o país. É uma política também de turismo juvenil que pode estimular, obviamente, que o jovem circule e conheça o Brasil. Então nós estamos muito otimistas também com a inclusão dessa juventude de baixa renda, que vai ser portadora de um direito que ela não tinha. Legenda Adriana Zanotto